Programa de Afiliados da Pocket Option Como ganhar dinheiro com a afiliação Pocket Option Comissão de até 80% Descubra as melhores condições de afiliação no mercado com a Pocket Option Com cobertura mundial de serviços, oferecemos uma comissão de participação nos lucros de até 80% Torne-se um parceiro e aproveite as vantagens de um sistema avançado de partilha de lucros com rendimentos passivos a longo prazo Da ASAC, o processo é simples Registre uma conta de parceiro e seja produtivo para aumentar sua comissão Indique novos clientes e quanto mais referências ativas você tiver, maior será sua comissão e bônus Quando os clientes começam a negociar, você obtém comissão para cada referência ativa dependendo da campanha de afiliação escolhida e do seu status de parceiro Além da partilha de lucros, oferecemos bônus para os primeiros depósitos dos clientes Pagamentos semanais sem atrasos e comissão do volume de negócios líquido E não para por aí Participe de concursos de afiliação com entrada gratuita Receba prêmios impressionantes pelo seu desempenho E utilize materiais promocionais extensivos Postbacks para automatização Apoio e assistência 24-7 Além de um programa de subafiliados e aplicações móveis Você pode escolher qualquer tipo de oferta para as suas campanhas de afiliação Partilha de receitas Partilha de depósitos Partilha de volumes Divida e combine seus fluxos de tráfego para alcançar o máximo rendimento do nosso programa de parceria Conforme o seu nível de perfil, as condições melhoram No nível regular, com 3 a 49 FTDs Você recebe 50% de partilha de receitas E 50% para o primeiro depósito No nível prêmio, com 50 a 199 FTDs A partilha de receitas sobe para 60% e 100% para o primeiro depósito No nível VIP, com 200 a 499 FTDs A partilha de receitas é de 70% e 50% para os primeiros depósitos de 5 E no nível IB, com mais de 500 FTDs A partilha de receitas atinge 80% Com 50% para cada depósito E uma comissão máxima ilimitada para cada cliente Em todos os níveis, a frequência de pagamento é todas as segundas-feiras Registre-se agora e maximize seus ganhos com a Pocket Option Onde quanto maior for o volume de negócios dos seus indicados Maior será o seu rendimento Torne-se um parceiro e transforme suas referências em uma fonte de renda estável e lucrativa Encontre o link para as informações do programa de afiliados Pocket Option na descrição do vídeo